A gente fala agora sobre as eleições do próximo ano, porque aqui em Três Lagoas, mais de 7 mil eleitores tiveram a inscrição cancelada. Em todo o Mato Grosso do Sul, são mais de 36 mil eleitores que não poderão votar nas eleições de 2024 se não regularizarem os seus títulos junto à Justiça Eleitoral. Acompanhe a reportagem. Do total de eleitores que tiveram a inscrição cancelada em Três Lagoas, 4.454 não fizeram o cadastro biométrico e os demais títulos foram cancelados por ausência às urnas. Os eleitores devem comparecer aos cartórios eleitorais para reativar o título, sob pena de não poderem participar das eleições municipais de 2024, como explica a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso. A maioria desses eleitores, pouco mais de 4 mil, eles estão cancelados porque não compareceram à biometria. Só que essas pessoas, elas votaram nas duas últimas eleições porque em decorrência da pandemia foi uma decisão nacional e eles puderam votar. Só que agora o título voltou à situação de cancelado e caso elas não compareçam ao cartório e regularizem, não vão poder votar nas próximas eleições municipais. A chefe do cartório destaca que esses eleitores terão até maio do próximo ano para regularizar o título. Essa data do início de maio é a data do fechamento do cadastro nacional de eleitores, para que todos os programas da eleição de eleitor e de votação sejam... O cadastro tem que estar estável para que isso seja feito. Então, no início de maio é o prazo limite para que o eleitor proceda a qualquer operação no cadastro, transferência, revisão e a regularização, inclusive. Para regularizar a situação eleitoral, basta que os eleitores compareçam ao cartel hora eleitoral de Três Lagoas, do meio-dia às 18 horas. Basta comparecer ao cartório com o documento de identificação e comprovante de residência. Três Lagoas tem pouco mais de 84 mil eleitores. Os que não regularizarem dentro do prazo estipulado pela justiça eleitoral, não poderão votar nas eleições municipais do ano que vem, quando serão eleitos prefeito, vice e vereadores. Não, não vai poder votar. Então, as pessoas têm que estar, às vezes vai se confundir um pouco, porque conseguiu votar nas duas últimas eleições. Mas se não compareceu a biometria, tem que vir fazer a regularização, senão não vai poder votar na próxima eleição para prefeito no ano que vem. Não, não vai poder votar na próxima eleição.